O que é o Flash? 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 Ainda tenho que falar sobre a última edição, que é 786, que foi a busca pelo Barry Allen, que apareceu na Crise Sombria. Então o fato é só fechar ela, acho que ela saiu na edição número 4 ou 5, mais pra frente eu vou comentar sobre essas edições. E aí veio essa Flash especial pra falar sobre, trazer todas as edições que não foram publicadas ainda antes da Guerra do Um Minuto. E a gente começa por ela. São várias historinhas pequenininhas. A gente começa com... e todas tem um tom muito divertido, muito leve, mas quase uma era de prata. A primeira história pra vocês terem ideia, ela tem... é... de repente chega na cidade de... né, em Central City. Aqui é do Fernando Passarim, os desenhos. De repente chega em Central City, dois caras que começam a lutar no meio da cidade, no centro da cidade. E tá sendo televisionado, como se fosse um telecat na televisão. O Wally acha divertido, os filhos dele também é lindos, não acha muito legal, muito violento. Aí o Wally vai lá pra tentar resolver a situação antes que tudo seja destruído. Bem, no que ele chega lá, ele ajuda sem querer um dos dois... uma das duas pessoas. E de repente chega mais um lutador. Todos esses lutadores, eles vão fazer alguma referência a personagem de quadrinhos, ou a personagem da televisão, de seriado da televisão. E é muito bem caracterizado cada um deles. Então eu deixo pra vocês perceberem quem é cada um dos atores, ou personagens que vão aparecer ao longo dessa história. E aí de repente o Flash se vê no meio de um telecat lutando junto com esse cara grandão aqui, o Omega Band Man. E ele fala que justamente essa organização de telecat multi-espacial, ela só chega nos locais onde em breve vai ocorrer um apocalipse. Então o anúncio de um apocalipse é um prenúncio de um apocalipse, mas um prenúncio mais divertidinho com essa pancadaria generalizada. E é uma história engraçada, é uma história divertida. Aí a gente vai pro Nuall, que é o Flash com... Bem, o Flash ele tá lendo o livro da Linda, da namorada dele, esposa dele. Que é uma reimaginação da própria, da vida dos dois, mas numa pegada meio folhetim de banca. E essa capa é bem zoada. Na verdade a capa não condiz com o resto da aventura. A aventura, ela toma uns ares mais... Década de 30, né, dessa literatura pulp dos anos 30. Com não super-heróis, mas heróis voadores, espaciais e blá blá blá. Uma historinha divertida, não faz mal a ninguém. Mas, bem, daria pra passar. Ela não é tão interessante, assim, pensando no ponto de vista cronológico, de ter que ver cada um dos elementos. É uma história quase um elseworld, né, um túnel do tempo, uma realidade paralela. Que tem alguns elementos interessantes. Um que é a eleição do prefeito, do novo prefeito, que é o ex-diretor de Iron Heights. E a outra é que a Linda Parker, que tá com poderes de super-velocidade, parece que ela tem algo mais além desses poderes. Aí a gente vai pro arco final de história, que pega as edições 8889, né, um grande arco, duas histórias só. Que é justamente o prefeito de Coast City, o prefeito de Central City, ele começa a dar poderes de polícia pra galeria de vilões do Flash. E aí tem a confusão que o Flash é um vigilante, então a galeria de vilões vai caçar o Flash. Mas dessa vez, com o Flash sendo vilão e a galeria de vilões sendo os heróis. E é só piada, na verdade. Existe toda a questão de ação. É uma história de ação com humor, que funciona muito bem. E aqui a gente tem mais uma revelação, que o Flash provavelmente vai ter um terceiro filho. O Olly e a Linda vão ter um terceiro filho. E aqui a história, tem a participação especial também do flautista, várias pessoas da galeria acabam chegando. E tem algo por trás. E é legal esse algo por trás. Eu gostei dessa participação do flautista, porque ela também retoma a época pré-Barry Allen, vai. Pré-Barry Allen, pré-retorno de Barry Allen. Porque o flautista tá entre os heróis e tal. Enfim. Pra quem gosta do Flash, é uma história, é um quadrinho bastante divertido. Que é o Jeremy Adams, né. Nos roteiros tem o Fernando Passarinho e o Sergue Alcunha. O Sergue Alcunha faz o desenho desse anual. E eu não curti muito o desenho dele. Mas também não compromete a história, que eu acho que vale bastante a pena. A outra história, que eu vou falar aqui da edição número 1, depois eu falo do resto das edições. Que é justamente a guerra. Guerra de um minuto. O que acontece? Chega em Central City, uma enorme nave espacial. Pra sugar todas as... É uma mineradora. Aqui a gente vai ter uma história sobre uma mineradora destruindo outros planetas. Como a gente vê acontecer muito. Principalmente aqui no Brasil. Mineradoras, garimpeiros, querendo extrair o máximo que puder do local onde eles vão. Enriquecer com aquilo e mandar qualquer palavra que eu estou pensando, o YouTube não vai gostar. Mas enfim. Mandar pro Quinto dos Infernos. Quem, qualquer morador, fazendo, movendo massacres. Quem estiver lá vai ser morto. E quem for interessante. Poderes de super velocidade, quem sabe. Vai ser capturado pra ser um... Um objeto de... Um escravo ou um objeto de zoológico. É isso. Esse é o plot. De uma forma mais divertida, porque é o Flash. Porque o Jeremy Adams está tentando retomar essas... Essa ideia do... 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 Que a gente via no desenho da Liga da Justiça, Sem Limites. Do que o próprio Flash, o Wally West. Que ele não era tão dentro do humor assim. Enfim. É uma história legal. Aqui a gente tem os desenhos. É de outro... De outro brasileiro. É do... É Roger Cruz. Eu acho que o Fernando Passarim faz uma arte muito mais interessante do que a do Roger Cruz. Pelo menos o Roger Cruz nessa... Nessa história. Mas a história está sendo bem legal. E aqui a gente tem uma reunião de todos os... De todos os velocistas possíveis. Porque quando a nave chega... É como se o tempo parasse. Ela utiliza... A força da aceleração de alguma forma. E aí as pessoas... Quem não tem... Ligação com a força da aceleração. Está paralisado. E aí é uma história que só vai ter... Os flashes. E tem o Max Mercurio. Tem... O Joel Ciclone. Tem a Jazz Kick. E vários outros... O Impulso. O Kid Flash. Todos os... Os velocistas estão aqui. Inclusive... Tem um evento... Bem... Complicado. Além da destruição de metade de Coast City. Que eu acho que faltou um pouco de dramaticidade. Nesse momento onde... A cidade toda está destruída. Então deve ter matado... Muita gente. Essa imagem vai... Mostrar bastante esse peão entrando e rodando aqui na... Na cidade. Mas... Existe uma morte... Bem impactante. Que provavelmente... O que eu acho... Que vai acontecer é que... No final dessa Guerra do Um Minuto... Eles vão voltar no tempo. Afinal... É só voltar um minuto. Não é grande coisa. Não vai impactar tanto... A cronologia. Mas isso sou eu supondo as coisas. Como minha esposa diz... Normalmente as minhas suposições... São as mais ruins possíveis. Porque eu sempre erro. Enfim. Esse foi Flash. A Guerra do Um Minuto. E Flash. Amor em alta velocidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo. Assinem o canal. Assinem o chapéu do Facebook. Me sigam no Instagram. No arroba o Prestigado. A gente fala sobre filmes e séries. Tem também o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon. Ajuda muito o canal. A sempre trazer coisas novas. Flash vocês encontram lá. Panini vocês encontram. Além de outros... Outros materiais. Tem também o Fortaleza Quântica. Que é um podcast onde... O meu dos meus. A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos. Eu, Rafael do Multiverso 38. Principalmente. A gente inclusive fez... Uma live. Depois virou um podcast sobre o Flash do Wally West. O Flash, na verdade, do Mark Waid. Esse primeiro... Esse início do Flash do Mark Waid. Que foi bem legal. Também eu estive no Setor 2814. Para falar sobre a série do Flash. Então procura a live no Setor 2814. Procura o podcast do Fortaleza Quântica. Do Flash. E aí vocês vão ter uma amplitude enorme. Do tema do Flash. Além de vários vídeos no canal. Enfim. Vou ficando para aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Comentem aqui sobre essas histórias. E bons quadrinhos.